Nossa, eu tô nem a fixa, cara. Tu tá no mar? Tô saindo no mar, rumo do sol, rumo do sol barra. Me ajuda. Entra aí. Volta pro continente, então. Não, cara. Se eu virar, vou entregar. Tu tá com medo, não é adianta. Não, cara... Tá esperando o radiador. Tô subindo, aqui nessa cidadezinha, aqui, ó. Tô vendo também na esquerda a minha. Ajuda aí, cara. Acertou, cara. Entra no fundo, tô assistindo na cola. Ó o Kurt, agora chegando pra ajudar. Tô vendo. O gramado tá tirando ele. Vem no meu, que eu vou no seu. Vem no caída de red1. Boa, boa, boa. Tô errei, cara. Merda. Vai, vai. Vem virar na esquerda. Cadê você? Vira direita agora. Direita, direita, direita. Vou, 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 vou. Vem, Kurt. O que é, Kurt? Vou, 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 vou. Tem um dog aqui dentro dos navios. Tá onde? É, nós daqui, né? Certei, certei, certei. Peguei. Agora eu tô... Cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro. Caiu, caiu. Da posição de um peito. Tá errado. É, mergulho, mergulho. Certo de mesa aí, no canter doido, aqui na costa. Eu não sei que o dele, cara. Só que energia. Eu não tenho. Então é outro, é outro. É mais que um, cara. É, consegui me levar de um. Mas tem outro ali. Vamos ver se eu não consigo engajar o cara agora. Pô, tá na sua ciclo aqui, ó. A direita. Você virou esquerda e virou direita. O cara tá rininho aqui, ó. Ih, caralho. Tá rininho. Pronto, o cara caiu. O cara tá rininho. Tô vendo que tá... O cara tá me engajado, cara. Eu tô com outro pedido. Eu tô com outro pedido. Eu tô com outro pedido. Vem, que tá empanando. Caralho, pra dar uma puta. Saiu bem de mim, cara. Saiu bem de mim. Ah, não sei fora de engajar o cara. Vai sair mesmo. Vai sair mesmo. Tô tirando um avito. Tô indo por aí. É no mar que vai fazer? É próximo aqui do mar. Tô chegando aqui na... Na costa. Tô vendo, tô vendo de arma. Vira, vira de esquerda de arma. Esquerda? Boa, boa, boa. Mantém. Tô na feideira. 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 Mas tá dentro da árvore. Tô dentro da árvore. Não é de virão. Mas ele não vai matar, cara. Tá limpo. Tá limpo. Vou atropar ele com o canhão. Saiu, saiu, saiu. Tá em ti, tá em ti. Vixi, eu tô com medo. Momento de tensão. Perdei. Perdei. Ele saiu. Não, não, tá em ti. Pera aí. Um minuto só. Tá atirando. Vixi. Não, não, não. Saiu, saiu. Volta, volta. Saiu, sai. Não tem que matar esse cara no motivertora. Saiu. E ele? Tá voltou na direção oposta. Eu perdi, cara. Eu perdi, cara. Eu perdi, cara. Eu perdi. Eu perdi, cara. Eu perdi, cara. Eu perdi, cara. Eu perdi, cara. Não, não. É da cidade, cara. Isso. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Que Deus. Ó, ele tá na frente de alguém aí, ó. Você vira à direita. Eu. Eu. Que Deus. Tem um na frente de vez aí, cara. Eu tô na frente de ele. Tem que ficar vazando. Tem que ficar vazando. Boa. Boa. Eu tô vendo aqui. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Que Deus. Que Deus. Que Deus. Que Deus. Que Deus. Que Deus. Que dequentinha. Que Deus. Que Deus. E ai, ai. Que Deus. Certo. Que Deus. Estou ligando o ator... É tarde... Que merda cara, como eu não perdi vocês? Não, não, não. Ah, vamos colar. Aperta, aperta. Está com o plato. Está com o plato. Está com o plato. Vai tentar colar. Está com o plato. Não tem medo. Vai lá, vai lá. Vai lá. Não tem medo. Perdi a fruta. Está comigo? Está soltando a ponta da Ásia. É Agora eu derrubo ele Tá bom, cara Ele entra na árvore, cara É Caiu, caiu Pô, garoto Vem, vai entrar no ride-con Acho que tá ficando bom, hein O SPB Tá vazando combustível É Um pouco mais de um quarto Que briga bonita Agora, hein Não acertei Ah, o estilo continua meio Quadriculado pra mim, cara Poxa, como, cara Estranho, hein A gente vai ter que escalar o jogo de novo, hein É Mas o braço, cara Só a porra do estilo Ou a impressão minha Sei lá Como assim, hein Ah Ah, você tem que escalar o jogo de novo Pra ficar cuidado alguma coisa Ah, tá que faz Depois você, na liga paga Pra ficar cheio lá no mod Mas vai criar outro Só que tem isso É É Acho que é pra pagar É É É É É